O presidente Michel Temer já começou a atuar pela aprovação da reforma da Previdência, preocupado com as pressões da base aliada para flexibilizar a proposta. O presidente se reuniu no final da manhã de hoje com parlamentares na comissão especial que está tratando do tema. E na conversa, o presidente defendeu a idade mínima de 65 anos para todos os trabalhadores e as regras de transição. Ô Vera, rapidamente, você acha que ele vai conseguir aprovar dessa maneira e não abre mão dos 65 anos? Pelo menos essa é a ideia do governo. Você acha que vai conseguir? Vai ser uma queda de braço grande. Você veja que as centrais sindicais estão em uma mobilização forte aí. Fizeram um movimento lá na Câmara hoje, levaram representantes até o Rodrigo Maia. Estão contando com o apoio do PT e tem apoio na base também, porque o Paulinho da Força é da base, está nesse movimento e está insuflando isso daí. Eu acho que o governo vai ter de fazer algumas concessões, mas ele vai tentar até o final que essa concessão não seja na idade mínima. Seja na regra de transição. O que eu ouço dos deputados, dos ministros com quem eu converso sobre isso, é que eles vão lutar até o último momento para que a idade mínima, que eles consideram a pedra de toque da reforma, não seja mexida. E eu sou a favor, tá? Eu acho que a gente chegou num problema tamanho na reforma da Previdência, na Previdência, no rombo da Previdência, que não tem como evitar que essa idade mínima seja aprovada. Eu acho que tem como criar umas regras de transição mais suáveis para quem já está no mercado de trabalho e entrou pela regra antiga. Mas, ou é isso, ou não vai ter aposentadoria, não é nem para os nossos netos, nem para os nossos filhos, é para nós. Pessoas que estão na faixa dos 40, como eu, não vão se aposentar se não for feita alguma coisa agora. Então, não adianta ter populismo, não adianta ficar com saídas fáceis, do tipo, ah, eles quebraram a Previdência, agora o trabalhador é que tem que pagar. Infelizmente, é disso que se trata. Concorda, Madureira? Olha, eu acho que, em parte, realmente, o problema é o seguinte, Vera, 65 anos para aqui, para a região sudeste, sul, eu acho que tudo bem, mas o Brasil é um país continental, existem diferenças regionais realmente bastante grandes, eu acho que não é uniforme o horizonte de vida, aí eu acho que caberia, talvez, um estudo estatístico mais certeiro, uma coisa mais, uma análise mais científica, e talvez estabelecer isso por regiões, para que você possa equilibrar um pouco, porque eu acredito, por exemplo, que a expectativa de vida na região sul, sudeste, não deva ser a mesma, por exemplo, do nordeste, por intuição, estou falando. Então, eu acho que tem que tomar esse certo cuidado. Agora, realmente, há que se subir, sem dúvida nenhuma, o teto da idade para a aposentadoria, 65 anos, está bem razoável em termos mundiais, mas tem que levar em consideração, realmente, também essas diferenças regionais no país continental, como o Brasil, se nós não achamos, não, André? Rapidamente, André Azar, para a gente chamar o nosso último intervalo. Eu acho difícil, Madureira, fazer esse mapeamento muito específico, infelizmente, tem que ser em bloco, tem até discussão sobre a diferença de idade para a aposentadoria de homens e mulheres, o governo propõe a paridade, com o que eu concordo, se pode-se pensar numa regra de transição mais amena, etc. Mas se não avançar essa proposta dura, daqui a cinco anos a gente vai novamente falar sobre reforma da Previdência. Não parar de enxugar gelo e avançar. Vocês veem, olhem para mim, eu estou próximo da aposentadoria, e estou disposto a abrir mão, trabalhar mais alguns anos em prol do Brasil.